Graça e Pai da Paz de Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho no canal No Youtube Professor Psicopedagogo Carlos Alves E seguir as redes sociais abaixo A nossa meditação diária Hoje fica em 1 João Capítulo 4, versículo 2 Que diz Nisto conhecereis o Espírito de Deus Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo Veio em carne É de Deus Glória a Deus, aleluia O liberalismo teológico E as seitas religiosas Revelam sua identidade Com o anticristo Ao negarem a total Deidade de Jesus Cristo Seu nascimento Virginal Ou sua morte Redentora E sua ressurreição Em prol da nossa salvação Glória a Deus Todo desvio Da revelação bíblica A respeito De Cristo Abre a porta Para os espíritos Demoníacos Do engano Pois Repudia A autoridade E a total Fidedignidade Da palavra de Deus Segunda Pedro Segunda Pedro Capítulo Glória a Deus Segunda Pedro 1, 3 Glória a Deus Aleluia Então é isso O que não vem na Bíblia É coisa satânica Os falsos profetas Os falsos mestres Têm pregado coisas Que são heresias Estão vivendo um tempo De apostasia Que as pessoas Estão querendo ouvir Aquilo que querem Não o que Deus Está querendo falar Com a igreja Então que você tenha Seus ouvidos Sensíveis A voz de Deus Que você não venha A ser esse Que seja enganado As pessoas Estão enganadas Porque falta sabedoria E a Bíblia fala Que te falta sabedoria Peça a Deus Amém igreja Que neste dia Se você ainda Não aceitou a Cristo Como seu único E suficiente Salvador Faça ainda hoje Porque só ele é o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao Pai Se não for Através de Jesus Cristo Lembre-se Que a salvação Ela é individual Ela não depende De pastor De missionário De presbítero Evangelista Depende de você Que neste dia Você venha meditar Na palavra Mas guardar a palavra Orar Jejuar Consagrar Que o Senhor Venha trazer Cura no seu lar Salvação Libertação Renovo Portas de emprego Que você venha Liberar o perdão Que causa da justiça Sejam abertas Em nome de Jesus Que a graça Esteja com todos Neste dia Amém E glória a Deus E a luz Vamos lá.